Eu Pidio Neves Pra fazer você dançar Mexe, remexe menina Quero ver você mexer Tá chegando eu Pidio Neves Quero dançar com você Mexe, remexe menina E começa a balançar Tá chegando eu Pidio Neves Pra fazer você suar Mexe, remexe menina Quero ver você mexer Tá chegando eu Pidio Neves Quero dançar com você Mexe, remexe, remexe menina Vamos balançar Dança, balança, essa dança menina Volta pra quebrar Mexe, remexe, remexe menina Vamos balançar Dança, balança, essa dança menina Volta pra quebrar Mexe, remexe menina Mexe, remexe menina E começa a balançar Tá chegando eu Pidio Neves Pra fazer você dançar Mexe, remexe menina Quero ver você mexer Tá chegando eu Pidio Neves menina Quero dançar com você Mexe, remexe menina E começa a balançar Tá chegando eu Pidio Neves Pra fazer você suar Mexe, remexe menina Quero ver você mexer Tá chegando eu Pidio Neves menina Quero dançar com você Mexe, remexe, remexe menina Vamos balançar Dança, balança, essa dança menina Volta pra quebrar Mexe, remexe, remexe menina Vamos balançar Dança, balança, essa dança menina Volta pra quebrar Eu Pidio Neves Esquece que eu existo Pense no que tem sofrido Suas juras e promessas Pra mim já não faz sentido Já não aguento sofrer Meu coração tá partido Não quero saber de você Você é muito fugida Me deixa sozinho, zombie Sem carinho e atenção Toda vez que te procuro Brinca com meu coração Por favor seja humana Não seja uma idiota Vem ficar com quem te ama Valorizar quem te gosta Esquece que eu existo Pense no que tem sofrido Suas juras e promessas Pra mim já não tem sentido Já não aguento sofrer Meu coração tá partido Não quero saber de você Você é muito fugida Você é muito fugida Me deixa sozinho, zombie Sem carinho e atenção Sem carinho e atenção E toda vez que te procuro Brinca com meu coração Por favor seja humana Por favor seja humana Não seja uma idiota Vem ficar com quem te ama Valorizar quem te gosta Vem ficar com quem te odeio Vem ficar com quem te ama Me deixa sozinho e some, sem carinho e atenção E toda vez que te procuro, brinca com meu coração Por favor, seja humana, não seja uma idiota Vem ficar com quem te ama, valorizar quem te gosta Por favor, seja humana, não seja uma idiota Vem ficar com quem te ama, valorizar quem te gosta Vem ficar com quem te ama, valorizar quem te ama Vandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu ano passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar nas feiras, pra trás das marés fortes do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu ano passear Ensinei de tudo a ela, ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das feiras bravas, nas marés fortes do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Só porra! E aqui vai o meu grande abraço ao amigo Renato, do Estúdio Férias Ensinei ela a tirar de pôs e um metralhador No combate de uma guerra, será ela vencedora É filha de boa gente É filha de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira Desse nem ela a tirar de pôs e um metralhador No combate de uma guerra, será ela vencedora É filha do tenente, da marinha brasileira É filha de boa gente, de família justiceira Ela é filha do tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mandela Ele é filha do tenente, da marinha brasileira Não, não é que ama PITULO Oh, paixão! Se corações apaixonar, eu pedi o Neves Já nem sei se é amor, o que eu sinto em meu coração Eu só sei que esse amor me invade, eu não sei dizer Eu te amo, mas com um desejo, sinto o seu rosto, sinto o seu cheiro Em minha cama, quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça gira, tua voz é uma pose Mas num beijo, dá pra fazer meu mundo parar E te amar, e te amar Eu estou enamorado por ti E nem sei como explicar Esse amor que vem aqui de mim Com todo esse sentimento, eu só sei Te amar Eu estou enamorado por ti E nem sei como explicar Esse amor que vem aqui de mim Com todo esse sentimento, eu só sei Te amar Te amar Te amar Eu só sei te amar Eu só sei te amar Já nem sei se é amor O que eu sinto em meu coração Eu só sei Que esse amor Me invade, eu não sei dizer Eu te amo, mas com um desejo, sinto o seu rosto, sinto o seu cheiro Em minha cama, quando você vem me tocar Chega perto, minha cabeça gira, minha cabeça gira, tua voz é uma poesia Mas num beijo, dá pra fazer meu mundo parar E te amar E te amar Eu estou enamorado por ti E nem sei como explicar Esse amor que vem aqui de mim Com todo esse sentimento, eu só sei Te amar Eu estou enamorado por ti E nem sei como explicar Esse amor que vem aqui de mim Por todo esse sentimento, eu só sei Te amar Eu estou enamorado por ti E a galera vai dançando juntinho E o vídeo Neves Alô gostaram, eu tô chegando pra dançar Vou dançar, chove até o dia trariar Eu tô de fogo, quero cair na zoeira Eu vou dançar a noite inteira, tô a fim de carriar Eu tô gamado, apaixonado na morena Bota a mão, vou tirar ela pra dançar Agarradinho do jeito que eu gosto Agarradinho do jeito que eu gosto Agarradinho do jeito que eu gosto Vem mulher que eu gosto Tô doidinho pra dançar Vem morena, vem comigo, vem dançar Vem morena, vem comigo, tu vai riar Vem morena, que corra tá no mato Peça de coco alado, teu gorивает pra te pegar Vem morena, vem comigo, vem dançar Vem morena, vem comigo, vai riar Vem morena, que corra tá no mato Peça de coco alado, teu gord ami pra te pegar Alô, moçada, eu tô chegando pra dançar Vou nessa chota até eu te acariar Eu tô de fogo, quero cair na zoeira Eu vou dançar a noite inteira, eu tô a fim de painhar Eu tô agramado, apaixonado na morena Oh, tá bom, vou tirar ela pra dançar Agarradinho do jeitinho que eu gosto Menino, moleque, eu posso, tô doidinho pra te amar Agarradinho do jeitinho que eu gosto Menino, moleque, eu posso, tô doidinho pra te amar Vem, morena, vem comigo, vem dançar Vem, morena, vem comigo, vai ar Vem, morena, que volta animado Dança de couro, colado, tô doidinho pra te agarrar Vem, morena, vem comigo, vem dançar Vem, morena, comigo, vai ar Vem, morena, vem comigo, vai ar Dança de couro, colado, tô doidinho pra te agarrar Eu pedi o Neves Eu pedi o Neves Já que você não me quer E eu não te quero também Vamos ficar como estamos Ninguém não é de ninguém Já que você já tem outro Pra que ficar me enganando Por favor esquece de mim Porque não tô mais te amando Mas posso um dia pensar no seu caso Ter pena às vezes te dar outra chance Ficar com você por ficar outra vez E ter você como amante Mas posso também odiar o seu rosto Querer vingar tudo o que fez comigo Te abandonar e não te ver nunca mais Não ter você nem como amante Não ter você nem como amante Já que você não me quer E eu não te quero também Vamos ficar como estamos Ninguém não é de ninguém Já que você já tem outro Pra que ficar me enganando Por favor esquece de mim Porque não tô mais te amando Mas posso um dia pensar no seu rosto Mas posso um dia pensar no seu caso Ter pena às vezes te dar outra chance Ficar com você por ficar outra vez E ter você como amante Mas posso também Mas posso também odiar o seu rosto Querer vingar tudo o que fez comigo Te abandonar e não te ver nunca mais Não ter você nem como amante Não ter você nem como amiga Não ter você nem como amante Não ter você nem como amante Não ter você nem como amante Só porra! Eu cheguei pra dançar com a galera Pra fazer poeira levantar Quero ver todo mundo alegre Eu pedi o Neves chegou pra cantar Todo mundo dançando animado Servindo batidão de teclado Quero ver a poeira subindo E o bovão dançando agarrado Todo mundo dançando animado Servindo batidão de teclado Quero ver a poeira subindo E o bovão dançando agarrado Aqui vai o meu abraço A toda a galera de Guaiães Galera de Sabinópolis Alô, Virginópolis! Quero ver a galera dançando Choteando pra lá e pra cá O forró já tá pegando fogo Convidando o povo pra dançar Vem tá bom do jeito que eu gosto Não consigo parar de dançar Tá lotado e mais gente chegando Chega mais e vamos balançar Vem tá bom do jeito que eu gosto Não consigo parar de dançar Tá lotado e mais gente chegando Chega mais e vamos balançar Sinto bem no meio da galera Se eu ficar só se posso chorar Eu nasci pra alegrar o povão Eu nasci pra cantar e dançar Todo mundo sabe que a alegria É a melhor coisa que a gente tem Então vem balançando comigo Que despreza não é bom pra ninguém Todo mundo sabe que a alegria É a melhor coisa que a gente tem Então vem balançando comigo Galera, despreza não é bom pra ninguém Eu cheguei pra dançar com a galera Pra fazer a poeira levantar Quero ver todo mundo alegre Tope de neve chegou pra levantar Todo mundo dançando animado Sem lindo batidão do teclado Quero ver a poeira subindo E o povão dançando agarrado Todo mundo dançando animado Sem lindo batidão do teclado Quero ver a poeira subindo E o povão dançando agarrado Quero ver a galera dançando Choteando pra lá e pra cá O forró já tá pegando fogo Convidando o povo pra dançar Frente a mão do jeito que eu gosto Não consigo parar de dançar Tá lotado e mais gente chegando Chega mais e vamos balançando Frente a mão do jeito que eu gosto Não consigo parar de dançar Tá lotado e mais gente chegando Chega mais e vamos balançando Eu pedi o Neves Que que eu tô fazendo aqui Chorando por ela Que que eu tô fazendo aqui Bebendo por ela Que que eu tô fazendo aqui Sofrendo por ela Se essa danada não tá nem aí Meu grito de amor ela nem quer ouvir Vive num embalo de outra paixão Chega de chorar hoje eu não choro mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Vou mandar embora minha solidão Tem mulher solteira aí Tem cachaça pra tomar Tem cachaça pra tomar Tem cachaça pra tomar Tanta coisa pra curtir Que que eu tô fazendo aqui Esperando ela voltar Mas tem mulher solteira aí Tem cachaça pra tomar Tanta coisa pra curtir Que que eu tô fazendo aqui Ela é minha paixão O que que eu tô fazendo aqui Chorando por ela O que que eu tô fazendo aqui Bebendo por ela O que que eu tô fazendo aqui Sofrendo por ela Se essa danada não tá nem aí Meu grito de amor ela nem quer ouvir Vive num embalo de outra paixão Chega de chorar hoje eu não choro mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Vou mandar embora minha solidão Tem mulher solteira aí Tem cachaça pra tomar Tem cachaça pra tomar Tem cachaça pra tomar Tanta coisa pra curtir Que 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 eu tô fazendo aqui Esperando ela voltar Mas tem mulher solteira aí Tem cachaça pra tomar Tanta coisa pra curtir Que que eu tô fazendo aqui Ela é minha paixão Tanta coisa pra tomar Simbora Só forró Eu pedi o Neves Nunca mais eu vi Maria Nunca mais eu vi o amor Botou na lembrança a cor do vestido dela Eu tô lento cheinho de saudade Meu amor por caridade Bota o rosto na janela Eu tô lento cheinho de saudade Meu amor por caridade Bota o rosto na janela Eu não aguento Tanta ausência Tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta Meu adeus foi embora O solido me devora Agora estou lendo sim Pega de volta Pega de volta A minha felicidade Abra o seu riso Estrela no dia Caia 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 Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Boto na lembrança cor do vestido dela Eu tô lento, cheinho de saudade Pelo amor, por caridade, boto o rosto na janela Eu tô lento, cheinho de saudade Pelo amor, por caridade, boto o rosto na janela Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, meu adeus, vou embora A solida me devora, agora estou lento sim Paga de volta a minha felicidade Paga um sorriso e seus olhos de vasmin Aceita a dança, solta a dança e joga o laço Se tá peçando o compás, cai a poste lá de mim Aceita a dança, solta a dança e joga o laço Se tá peçando o compás, cai a poste lá de mim Caia, caia, caia por cima de mim Te abraço hoje seguro, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Te abraço e eu te seguro, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Te abraço e eu te seguro, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Te abraço e eu te seguro, caia por cima de mim Se eu pegar alguém chamando a minha loura de burra Fazendo amor é demais, faz tudo com amor Faz tudo com prazer Ela sabe fazer tudo o que a morena faz Se eu pegar alguém chamando a minha loura de burra Vou chamar a polícia e mandar dar uma sua Se eu pegar alguém chamando a minha loura de burra Vou chamar a polícia e mandar dar uma sua Se eu pegar alguém chamando a minha loura de burra Vou chamar a polícia e mandar dar uma sua A minha loura é bonita e carinhosa Na cama ela é probosa Fazendo amor é demais, faz tudo com amor Faz tudo com prazer Ela sabe fazer tudo o que a morena faz Se eu pegar alguém chamando a minha loura de burra Vou chamar a polícia e mandar dar uma sua Se eu pegar alguém chamando a minha loura de burra Vou chamar a polícia e mandar dar uma sua Se eu pegar alguém chamando a minha loura de burra Pega fogo, cabaré Só forró Eu pedi o Neves Se o marido briga E a coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher E ele pra cadeia Se o marido é trouxa Põe ele pra rua Eu no lugar dele E nós dois na casa sua Se o marido briga E a coisa tá feia Leve eu pra sua casa, mulher E ele pra cadeia Se o marido é trouxa Põe ele pra rua Eu no lugar dele E nós dois na casa sua Mulher deixa a descendência Para de ficar sofrendo Você tá uma gracinha E eu doidinho te querendo Homem feio, sem dinheiro Só dá discurso e fatiga Despaça esse bode velho E vamos curtir a vida Se o marido briga Se o marido briga E a coisa tá feia Leve eu pra sua casa E ele pra cadeia Se o marido é trouxa Põe ele pra rua Eu no lugar dele Mulher nós dois na casa sua Se o marido é trouxa Se o marido briga E a coisa tá feia Leve eu pra sua casa Mulher ele pra cadeia Se o marido é trouxa Põe ele pra rua Põe ele pra rua Eu no lugar dele E nós dois na casa sua Mulher você ainda tá nova Tá igual uma mocinha Se ele briga com você Pode ir lá pra casa minha Dinheiro nós dois na casa sua Dinheiro nós não tem não Mas paixão nós tem só Se você quer compromisso Casa até no fim do ano Se o marido briga E a coisa tá feia Leve eu pra sua casa Mulher ele pra cadeia Se o marido é trouxa Põe ele pra rua Põe ele pra rua Eu no lugar dele E nós dois na casa sua Se o marido briga E a coisa tá feia Leve eu pra sua casa Mulher ele pra cadeia Se o marido é trouxa Põe ele pra rua Eu no lugar dele E nós dois na casa sua Mulher deixa de ser besta E para de ficar sofrendo Você tá uma gracinha E eu doidinho te querendo Come feio sem dinheiro Só dá desgosto e pastiga Despaça esse bode velho E vamos viver a vida Se o marido briga E a coisa tá feia Leve eu pra sua casa Mulher ele pra cadeia Se o marido é trouxa Põe ele pra rua E eu no lugar dele E nós dois na casa sua Mulher você ainda tá nova Tá igual a mocinha Se ele briga com você Pode ir lá pra casa minha Dinheiro nós não tem não Mas paixão nós tem sabrando Se você quer compromisso Caso até no fim do ano Se o marido briga E a coisa tá feia Leve eu pra sua casa Mulher ele pra cadeia Se o marido é trouxa Põe ele pra rua E eu no lugar dele E nós dois na casa sua Eu pedi um neve Se o marido briga Se o marido briga A coisa tá feia A coisa tá feia A coisa tá feia Se o marido briga Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu pedi o Neves Eu pedi o Neves Não se afaste de mim Meu coração por você já está apaixonado Ele vai te seguir Vai implorar pra voltar Fica aqui pro meu lado Não se afaste de mim Não se afaste de mim Você é diferente É o tipo que agita o meu coração Seu amor é tão quente Me faz vibrar, suspirar e morrer de paixão Não se afaste de mim Não se afaste de mim Não, não se afaste de mim Já é tarde demais Você já é meu amor Minha vida, minha paz Me deixe fazer dos seus braços Meu eterno abrigo Me deixe beijar os seus lábios Quero dormir contigo Não se afaste de mim Meu coração por você já está apaixonado Ele vai te seguir Ele vai te seguir Vai implorar pra voltar Fica aqui pro meu lado Não se afaste de mim Não se afaste de mim Você é diferente É o tipo que agita o meu coração Seu amor é tão quente Me faz vibrar, suspirar e morrer de paixão Não se afaste de mim Não se afaste de mim Não se afaste de mim Não, não se afaste de mim É tarde demais Você já é meu amor Minha vida, minha paz Me deixe fazer dos seus braços Meu eterno abrigo Me deixe beijar os seus lábios Quero dormir contigo Minha vida, minha vida 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 Tupídeo Neves 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 Tupídeo Neves